Aqui falando sobre violência contra a mulher, porque hoje, mudando aqui agora o caso, mas ainda de acordo com o mesmo tema, 14 de março completa um ano dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O atentado aconteceu no Rio de Janeiro. Marielle Franco, do PSOL, tinha 38 anos quando foi morta a tiros. O carro que ela estava foi alvejado com 13 tiros. Presidente da Comissão da Mulher da Câmara do Rio, Marielle era socióloga com mestrado em administração pública. De origem humilde, feminista, lutou por políticas públicas de inclusão. O sistema Atalaia de Comunicação presta esta homenagem a uma mulher que defendeu os direitos humanos e hoje se tornou exemplo de luta em todo o país. Sobre as investigações das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o caso se tornou tão complexo devido à quantidade de denúncias e tumultuado diante das informações falsas repassadas para atrapalhar as investigações. Tanto que um inquérito da Polícia Federal apura o trabalho investigativo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse inquérito da PF já mostrou que a principal testemunha do caso teria mentido em depoimento. Na última terça-feira, os ex-policiais Rony Lessa e Écio Vieira de Queiroz foram presos, acusados de matar as vítimas. E a população quer respostas. No Rio de Janeiro, a polícia voltou às ruas em busca de mais provas contra os assassinos de Marielle e do motorista dela. Acompanha... Acompanha...